Bakugan! Estás preparado para a maior batalha de sempre? Escolhe o teu Bakugan e lança-o para o combate para soltar o seu poder! Usa a tua estratégia para acertar na Baku-Core certa! Transforma-o e serás o vencedor! Com Draganoid, Trox e Wongkorn! Existem centenas de Bakugans prontos para colecionar, combater e vencer! A hora do combate chegou! Bakugans Feras Lutadoras da Concentra! A hora do combate para colecionar, combater e vencer!